O Derby esteve uma semana na liderança isolada do campeonato. Os Azuis e Brancos da Praça Estrela empataram 3-3 com os Falcões do Norte. A partir de um jogo em que o Derby era o claro favorito à vitória, tendo em conta a classificação, os Dragões da Praça Estrela precisavam de vencer se quisessem manter a liderança após a vitória do Mindelense e o Falcões do Norte procurava a todo custo sair da zona de despromoção. Na primeira parte, o jogo foi repartido de certa forma equilibrado e com vários lanças de perigo. Aos 12 minutos, no pontapé de canto de Métia, Camarada Cabeça esteve perto de abrir o marcador, mas Nanum cortou mesmo em cima da linha. Aos 17 minutos, o Derby sai na frente do marcador, pontapé de canto de Métia e Toi de Salamança faz 1-0. O melhor marcador da prova volta a marcar após um período sem golos e distancia-se na lista dos melhores marcadores. Aos 25 minutos, o árbitro assinala grande penalidade a favor do Falcões do Norte, oportunidade de empatar a partida e Caetano não desilude e faz 1-1 no marcador. O terceiro da partida viria a surgir ainda na primeira parte. Estavam decorridos 43 minutos quando o Falcões do Norte deu a volta no marcador. Com Salah a dar melhor seguimento ao passe de Ailton e a equipa da zona de Xanjelacrim vai para o descanso a vencer por 2-1. Na segunda parte, aos 58 minutos, o Derby empata a partida, cruzamento de John e Nanum, a tentativa de corte, enfia a bola dentro da própria baliza e volta a empatar a partida. Dez minutos depois, o Derby volta a estar na frente do marcador, cruzamento de Nuno Rocha e Rambé sem marcação, consegue desta forma fazer o 3-2, terceiro do avançado esta temporada. E quando parecia que a equipa de José dos Santos estava batido, eis que surge a Piquini para igualar o resultado outra vez. 3-3 no placar e com este empate, o Derby volta a ficar ponto a ponto com o Mindelense na liderança da prova.